A ConectSul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. ConectSul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. O cartório eleitoral de TAPES estará aberto nesse sábado e domingo a fim de garantir atendimento aos eleitores que não estão em dia com a justiça eleitoral. Além desses, a ação visa também atender jovens a partir de 16 anos que ainda não fizeram o primeiro título. Eu gostaria de informar que todo eleitor que quer fazer o primeiro título a partir dos 16 anos deve apresentar um comprovante de residência, que é obrigatório, identidade e CPF se houver. Aqueles eleitores que completarem 16 anos até o dia da eleição também podem fazer o título este ano em função do ano eleitoral. Por que eu falo isso? O cadastro fecha ou encerra agora dia 4 de maio, que é o último dia para quem quiser votar este ano requerer o seu primeiro título ou fazer transferência de domicílio. Ou ainda regularizar a situação. Principalmente aqueles eleitores de Sentinela do Sul e Serro Grande do Sul que não vieram em tempo hábil para fazer o recadastramento, compareçam até 4 de maio para poder regularizar a sua situação. E quem não está regularizado? As pessoas que perderam o prazo do recadastramento biométrico em Sentinela do Sul e Serro Grande do Sul, que não fizerem a regularização até dia 4 de maio próximo, estarão na condição de cancelados, não poderão votar este ano e podem incidir na sua vida social ou cível fora do eleitoral. Principalmente aquelas pessoas que ainda não completaram 70 anos. As pessoas que possuem o título cancelado, além de não poder votar, podem acarretar o trancamento de CPF, podem incidir nos proventos de aposentadoria. Insisto, aquelas pessoas que ainda não têm 70 anos, que estão na condição de cancelados e já estão aposentados, podem interferir na aposentadoria. Além de não poder certificar de conclusão de curso em faculdade, não poder entrar na faculdade, se passar em algum concurso e não poder assumir, o que for servidor público, principalmente poderá ter seu salário trancado e mais outras situações aí particulares à vida social do cidadão. Informamos ainda os eleitores que estaremos trabalhando neste sábado e domingo, das 10 da manhã às 5 da tarde, sem fechar o meio-dia. Qualquer dúvida, pelo fone 3672-1256.